Música O Supremo Tribunal Federal aceitou denúncia contra o deputado do PR do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, por calúnia e difamação. A ação é contra o deputado Antony Garotinho, que é acusado de delitos de difamação e calúnia, ao fazer declarações em seu blog na internet sobre o sócio de uma empresa que participou de uma licitação no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a queixa crime, o deputado publicou um artigo sobre uma licitação supostamente fraudulenta da Companhia Estadual de Água e Esgotos do Rio de Janeiro, a CEDAI. De acordo com o parlamentar, a empresa do autor já estaria trabalhando antes mesmo do resultado da licitação. O parlamentar falou ainda sobre a má reputação da empresa no estado do Mato Grosso, o que acabou levando o sócio a propor a ação penal. O denominado blog do querelado, chamado blog do Garotinho, não possui qualquer caráter ou finalidade jornalística ou informativa, mas sim de claras intenções pessoais. Já o advogado do deputado Antony Garotinho, alega que a ação deveria conter o nome de todos os sócios da empresa, já que o artigo denunciava a credibilidade da empresa. Disse ainda que Garotinho é um homem público e que, por isso, tem o dever de publicar a má conduta do presidente da CEDAI. Homem público, como tal, tem um blog, e no blog veicula a notícia que lhe chega. Em que sentido? De má conduta. De quem? De Wagner Victor, então presidente da CEDAI. Não sabia o senhor Garotinho sequer quem fosse o nominado querelante. Para o ministro Marco Aurélio, essa queixa se mostrou individual e Garotinho atuou como político e não como jornalista. Ele lançou elementos que difamaram o autor da ação. O investigado atuou na condição de político e não de jornalista. E talvez mesmo a pretexto de atingir o presidente da CEDAI, que é Victor mesmo, não é Victor, acabou por lançar elementos consubstanciadores do crime de calúnia. Imputação falsa de fato definido como crime. E de difamação, imputação de fato ofensiva à reputação. O presidente Joaquim Barbosa abriu divergência, dizendo que o denunciado foi a empresa, e que em momento algum, seus donos foram citados. O ministro alegou ainda que o texto do deputado coloca as empresas sob suspeita, mas não atinge a honra do autor. Fato este que, embora rude ou áspero, demonstram apenas o ânimo de narrar e de criticar. Insuficiente, a meu ver, para a caracterização de crimes contra a honra. A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Marco Aurélio. Agora, Garotinho deverá responder à ação penal perante o STF. Os ministros julgaram ainda uma ação da Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais contra uma lei do Estado do Paraná, que permite que garrafões de água reutilizáveis sejam usados por empresas concorrentes. Para o autor da ação, a lei é inconstitucional, porque estaria usurpando a competência da União. Por unanimidade, os ministros negaram o pedido, e os garrafões vão poder continuar sendo usados por outras empresas. E a gente continua a falar sobre a sessão plenária de hoje à tarde. Quem traz outros detalhes é a repórter Neila Guimarães, que acompanhou os trabalhos e tem ao vivo outras informações. Boa noite, Neila. Boa noite, Micheline. Nessa tarde, os ministros também julgaram a ação do ex-deputado Tatico. A defesa questionava o julgamento do STF, que condenou Tatico a sete anos de reclusão e o pagamento de 60 dias multa pelos crimes de apropriação indébita e sonegação de contribuição previdenciária. Para a defesa, a pena deve ser extinta, porque o pagamento, a quitação do débito foi feita. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Teori Zavascki. E hoje também o plenário aprovou uma lista tríplice, que será enviada à presidente da República Dilma Rousseff para a escolha de um novo ministro substituto para o TSE, na vaga de juristas. Por votação unânime, os nomes aprovados foram Admar Gonzaga, Joelson Dias e Alberto Pávia Ribeiro. William, com você. Obrigado, Neila.